Cortina nova na sua casa para deixar tudo mais bonito. E olha, preço de fábrica é para arrebentar. Fábrica das capas com cortinas por quanto? Esse super tecido, Yuri, 3 vezes de 25 reais não paga o tecido. E aí você tem almofadas, tem muitas capas, lógico, e tudo isso com uma promoção bem legal. No Shopping Golden, em São Bernardo, qual é o telefone? 4124-6234, a nossa central. Tem mais 5 lojas, é fábrica das capas.